E este é o som Como em 1937 o rápido aumento da participação popular levou em 64 uma reação defendida e a imposição mais de um regime ditatorial que os direitos e serviços políticos foram restringidos pela violência Dois períodos se assemelharam ainda pela ênfase ao dos direitos sociais e agora estendidos aos trabalhadores rurais e pela forte atuação do estado de promoção e desenvolver o econômico pelo lado político A diferença entre eles foi a manutenção do funcionamento do congresso e a realização das eleições no regime implantado em 64 Do ponto de vista que nos interessa o governo militar pode ser dividido em 3 fases A primeira vai de 64 e 68 Correspondendo ao governo geral de Castelo Branco, primeiro ângulo do governo general Costa Silva Caracteriza-se no início da intensidade de atividade repressiva seguindo os sinais de abrandamento na economia Foi o período de combate à inflação de forte queda ao salário mínimo de pequeno crescimento Foi o domínio de setores mais liberais das forças armadas Representado pelo general Castelo Branco no último ano de 1969 A economia se tornou os mais altos índices de crescimento da década de 50 A segunda fase vai de 69 e 74 que corresponde aos anos mais sombrios da história do país Do ponto de vista dos direitos civis e políticos No domínio de militares troculentes reunidos em torno do general Karasu Metsi Escolhidos pelo presidente e impedido por Costa Silva Por motivo de doença, o período combinou com repressão política mais violenta Já existia a Vigene Lins e também jamais visita o crescimento econômico Em contraste com as faixas de crescimento e salários mínimos, continua a crescer A terceira fase começa em 1974 com a posse do general Heresto Geisel E termina em 1975 com a eleição indireta de Tranquedo Neves Caracaliza-se inicialmente pela tentativa do general Geisel De libertar o sistema contra a forte oposição dos órgãos de repressão A liberdade continua sobre o general João Batista Figueiredo Em 1979 a 1985 As três repressão vão sendo poucos revogadas na oposição E faz sentir a sua voz como força crescente Na economia a crise do petróleo em 1973 Reduz os índices de crescimento em que no início dos anos 80 chegam a ser negativos Derrubado de Goulart Os políticos civis tinham apoiado o golpe, sobretudo o OND E foram surpreendidos pela decisão de militares assumir o poder diretamente do general Cachelo Branco Que foi imposto no congresso, já expurgado de muitas oposições Como novo presidente da república Começou então a intensividade governamental na área política de suprimir Principais focos da oposição na área econômica Para conter a inflação atingida de níveis muito altos Antes de analisar essa atividade é preciso discutir as razões de terem os militares assumidos diretamente do governo Para surpreender seus próprios aliados A presença de militares da política brasileira começou a se proclamar na república Mas as oligarguia conseguiram Aligarguia conseguiram Aligarguia conseguiram o sistema de coronalistas da primeira república em 1930 Voltaram-se com força e trazendo propostas de centralização política e industrialização O nacionalismo O Aligarguia conseguiu usá-los Contê-los após 1945 Eles decidiram com toda a sociedade da sociedade populista De um lado liberalistas conservadores De outro da divisão das forças armadas atingidas pelas oficiais das praças Sobretudo sargento que pode ser explicado em atitudes mais radicais de 1964 Pela ameaça que a divisão ideológica significaria sobre a organização militar Para fazer expulgo dos inimigos Era necessário controlar Mas também razões menos corporativas Antivanguardistas Que tinham se preparado para o governo dentro da escola superior de guerra Lá elaboraram a doutrina que segura a nacional e produziram junto de técnicos civis E tudo sobre os princípios do problema nacional Além disso, tinha-se aproximado A lideranças empresariais por meios sociais Chamada Instituto de Pesquisa do Estudo, IPEX Fundado em 1962, empresário do Rio de Janeiro, de São Paulo O IPEX lutava contra o comunismo e pela preservação da sociedade capitalista Mas, ao mesmo tempo, propunha várias reformas econômicas e sociais No Rio Mantia, restrito o contato do SPG Vários membros do IPEX participavam do governo Cachelo branco e muitas ideias foram desenvolvidas no Instituto de Torcer Aproveitadas pelo primeiro governo militar Tinham assim os 64 motivos para assumir o governo Julgavam-se preparados para fazer e contavam com aliados poderosos Dando golpes aos direitos civis e políticos que foram duramente atingidos Pela medida de repressão, por causa deles, mereciam um especial Com maior mobilização em 64 Estavam desenvolvidos por meio do controle de repressão política Dos governos militares e também foram a extensa violenta do Estado Novo Embora presente em todo, ela se concentrou dos momentos em 64 a 65 Em 69 a 74 Os instrumentos legais da repressão foram atos institucionais Editados pelo presidente militares Primeiro foi introduzido ao longo de abril de 1964 Pelo general Cachelo branco e por ele foram Caçados direitos políticos Pelo período de 10 anos De grande número de líderes políticos, sindicais e intelectuais militares Além das caçações, foram também usados outros mecanismos Como aposentadoria forçada de funcionários públicos, civis e militares Muitos sindicatos sofreram a intervenção Fechados em órgãos de cúpula do movimento operário Como a CGT, PDA E foi enviada militarmente fechada à UNE Mesmo acontecido na IEBS Várias comissões de inquérito foram criadas Para apurar supostos crimes de corrupção, subversão Mais famosas foram o inquérito policial militar e PMS Em geral, dirigindo os coronais em exercícios, perseguiram e pretenderam E condenaram um bom número de opositores O perigo do comunista Era a desculpa mais usada para justificar a repressão Qualquer suspeita de movimento Com que fosse considerada atividade subversiva Poderia custar o emprego Os direitos Políticos Quando não a liberdade Do suspeito Como em geral acontece As tais circunstâncias Muitas Vinganças pessoais Foram executadas sobre o pretexto de motivação política Em 1966 Houve eleições estaduais Num governador derrotado em cinco estados Inclusive Os estratégicos Rio de Janeiro e Minas Gerais A retaliação dos setores militares radicais Exigiram novas medidas repressivas O ato institucional No 2 de outubro de 1965 Abeluiu a eleição direta De presença da república Dissolver os partidos Criados a partir Estabeleceu um sistema de dois partidos E o aumento dos poderes do presidente Concedeu-lhe a autoridade De dissolver o parlamento Intervindo o estado Decretar o estado No sítio De demitir Funcionários civis e militares Reforma ainda judiciária Com aumento do número de juízes De tribunais superiores Afim de poder nomear Partidários do governo O direito de opinião Foi restringido De juízes militares Passaram a julgar civis Em causa De segurança nacional Nova retomada autoritária Aconteceu em 68 Neste ano Voltaram-se a mobilizar-se Contra o governo De alguns institutos Da sociedade sobre Dois operários Duas greves Marcaram Na retomada A manutenção dos operários De estudantes Safranazes Em grandes marchas De democratização Um deles Edson Fultz Edson Luiz Foi morto De uma manifestação Tendo na Câmara De deputados Negados A permissão De provocar Onde seus membros Tiveram um discurso Considerado ofensivo Às forças armadas O governo Editou O novo instituto Em dezembro O ato institucional No AI-5 Que foi mais radical De todos O que mais Atingiu os direitos Políticos e civis O congresso Foi fechado Passado O presidente General Costa e Silva Regovernado Ditatorialmente Foi suspenso O abescão Pois os crimes Contra A segurança Nacional Em todos os anos Decorrentes Do AI-5 Foram colocados Fora da Apreciação Judicial Paralelamente Renomearam Os casos De mandado De suspensão Feita Políticos Deputados Vereadores De demissão Sumária De funcionários Públicos Quando em 1969 O presidente Sofreu um infarto E os militares Gostaram de dar Permissão Do vice-presidente De Pedro Amendo Um civil Da extinta UND Assume o governo De acordo Com a lei A junta militar Assumiu Reagorreu Sucessor E reabriu O congresso Para reformar A escolha Vai ficar Mais no discurso Do vice-presidente A CIDADE NO BRASIL